Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre a memória DDR2 de 4GB, que geralmente é para AMD. E a gente vai fazer um teste aqui delas na plataforma Intel. Mas antes disso... Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação para... Notificações e... Para ver outros vídeos que a gente fez. Que a gente vai fazer novos vídeos, e deixando seus comentários, beleza? Então, vamos lá! Para a plataforma AMD DDR2. Por quê? Na AMD, geralmente, não tem limitação de quantidade de memória. Não tem aquela limitação básica, o que acontece no Intel. Por exemplo, eu estou com uma máquina aqui, que é uma G31, uma Asus P5 KPL AM, que só aceita até 4GB de memória RAM. 2GB em cada slot. Na placa, geralmente, em algumas placas AMD, você consegue usar uma dessas, 4GB por slot. Porque elas são poucas as placas que têm essa limitação, beleza? Aí hoje eu vou mostrar para vocês aqui um teste dela funcionando na Intel. Porém, ela vai ser limitada pelo chipset. Então, o que acontece? Você tendo uma placa que aceita maior quantidade de memória por slot, você vai conseguir usar. Então, ela não se limita apenas à plataforma AMD, mas sim também à plataforma Intel, ela pode ser usada. Só vai depender do seu limitador de memória, beleza? Então, agora eu estou mostrando aqui, ó. Vou dar um sumo aqui. Vou mostrar... Aqui as configurações da máquina que eu estou usando, o processador que está sendo usado. Aqui, ó, a placa-mãe, uma Asus P5 KPL AMSE. Vou tirar o foco aqui. Focou. Pode diminuir o zoom. A gente vai pausar o vídeo agora aqui, porque eu vou desligar. Vou desligar e vou colocar aqui as memórias. Beleza. Tirando a tomada. Não é bom nunca a gente trocar algum item assim com a máquina ligada na tomada. Foca aqui, né? A troca aqui. Não, não precisa da foca. Só mostrar mesmo. E retirando, tá vendo? Essa é só o DDR2 normal. Beleza? Eu vou estar colocando agora essa aqui. Fechou. Veio o estado. Vamos ligar. Vamos ligar. Como podem ver, deu vídeo. Então, sinal de que a memória foi reconhecida. O chip 7 só reconhece apenas 2 GB por slot. Então, a limitação na Intel é nessa situação. Eu vou sair da BIOS e iniciar o sistema. Pra vocês verem. E agora, eu só tenho apenas 2 GB. E agora, eu só tenho apenas 2 GB. Ah, tá. Ah, esse aqui é o mousepad também que a gente fez lá no vídeo no Moandeiros. é realmente muito bom esse mousepad, gostei minha cópia do Windows aqui que não é original porque é apenas uma máquina de teste se você não assistiu o vídeo do mousepad, corre lá pra assistir corre lá pra assistir, deixa um like lá pra gente se inscreve se inscreve tá vendo como o sol reconheceu 2GB nem aquela situação do Windows de 4GB e utilizável apenas 2GB acontece, tá vendo? porque realmente é limitado pelo chipset só chega a informação de 2GB pra ele então é a memória que funciona em Intel sem problema, o que limita realmente é o seu chipset eu também tenho aqui o CPU-Z pra facilitar o CPU-Z reconheceu os 4GB, tamanho da memória, 4GB, está em single ddr2, a marca Kinsley, ddr2 de 4GB, módulo de 4GB, o rank dual chip dos dois lados entendeu? aí é uma situação que você vê que realmente funciona em Intel porém a limitação do chipset é que faz com que ela não seja utilizada em plena da sua plena capacidade, por exemplo, se ela tem 4GB, utilizar realmente os 4GB que ela tem se você tiver uma placa G31 que aceita 8GB de RAM, ela vai funcionar ou uma G41 que também aceita 8GB de RAM sendo DDR2, ela também vai funcionar e assim por diante se a placa-mãe só aceitar 4GB, 2GB por slot, ela não vai funcionar ela vai funcionar, só que você vai estar desperdiçando, você vai estar desperdiçando como que se dizer, investimento, porque você vai ter 4GB e onde você só vai conseguir utilizar 2 por slot, entendeu? então no caso ela não vai funcionar direito é, ela não vai funcionar corretamente, ela funciona sem problema na questão do PC ligar e você usar, só que você vai ter desperdício de recurso, porque você vai ter uma memória de 4GB, onde só vai ser aceito 2, então a questão é aqui a gente tirar o mito dela não funcionar em Intel, ela funciona, diferente das memórias DDR3 que são específicas para AMD que realmente não funcionam, de repente que para frente eu vou trazer testes com essa situação, com memórias DDR3 para a plataforma AMD e vou mostrar o teste dela em uma placa da Intel, que eu tenho aqui algumas placas da Intel, então eu posso fazer um teste com mais segurança, beleza? então é isso aí meus amigos, fico por aqui se você não deixou seu like naquela parte que eu falei, já vai deixando agora se você não se inscrever, se inscreve agora, tá? é isso aí meus amigos, fiquem com Deus, tchau!